Olá, sejam bem-vindos ao Edição Extra, mais um programa da TV Pública de Santa Catarina que mostra o que está acontecendo dentro do Parlamento catarinense e as repercussões para a sociedade. Hoje nós temos três temas importantíssimos, os relatórios que mostram o atendimento às causas e aos efeitos da pandemia em Santa Catarina, também a questão da audiência pública que mais uma vez discutiu o contorno viário da Grande Florianópolis que é uma obra paralela à BR-101 que interessa a todos os catarinenses e também as empresas que têm descontos fiscais sobre dívidas. E a gente pergunta, por que mais uma vez é necessário o refis? Comigo no programa de hoje estão João Paulo Messer, que às vezes é chamado de JP, ele que é da NDTV lá de Criciúma, da Rádio Eldorado também, e Fabiano Rambo, nosso Fabiano Lazzarotto Rambo, direto lá de Pinhalzinho, da Rádio Centro-Oeste. Muito obrigado pela presença de vocês, um prazer tê-lo de volta. É uma dupla muito forte, viu? É uma dupla forte. Eu tenho a honra de dividir o espaço com essa dupla forte aí. Ou estou dizendo alguma inverdade? O sul e o oeste juntos aí são fortes, viu, Alberto? São fortes aí. Boa tarde. Eu vou fazer, às vezes, de quem representa o litoral, viu? E eu tenho propriedade para representar o litoral, porque eu nasci no Rio de Janeiro, então já venho lá desde o sudeste até o sul aqui. Mas sou filho e neto de sulistas. Então, é parte do corpo estar aqui, parte da mente estar em todo lugar. Essa frase é muito forte. Mas então, pessoal, nós estamos falando de novo em Refis, um programa que terminou o prazo dado pelo governo do Estado na sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Uma lei para ajudar os inadimplentes, aqueles que não pagam os impostos. Evidentemente, nós temos um problema circunstancial chamado pandemia. Muita gente perdeu, inclusive, muitos clientes. Perdeu força de recapitalizar as empresas. Mas fica aquela pergunta. Esse Refis, ele tira até 90% dos valores de juros e multas sobre a dívida com o fisco catarinense. É necessário fazer isso todo ano? Pergunto para vocês. Começo pelo Rambo, que é da área, né? O cara que tem conhecimento em economia. Rambo, num país sério, seria necessário fazer o Refis todo ano? Ô, Roberto, tudo bem contigo? João Paulo, que alegria, que prazer estar com vocês, hein? É sempre uma satisfação muito grande estar aqui participando do programa, ainda mais com vocês dois, que são grandes referências para nós, jovens jornalistas. Bom, Roberto, esse é um assunto muito sensível, porque, olha só, quando você faz um programa de recuperação fiscal, você muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, pune aquele que paga em dia. Você dá oportunidade para aquele que talvez quis dar, desculpa a expressão, um migué no Estado, né? Com as suas responsabilidades de pagar imposto, que todo mundo tem que pagar imposto, apesar do imposto estar no consumo, que fique muito claro isso, ou seja, quando você compra qualquer coisa, qualquer cidadão compra alguma coisa, ele já está pagando imposto e as empresas repassam este imposto. Então, não quer dizer que a empresa paga o imposto, na verdade, ela só paga o que ela recolheu de imposto do consumidor. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. E aí que vem a polêmica em torno de fazer ou não fazer o REFIS, ou o PREFISC, que foi aqui chamado no Estado de Santa Catarina. E os volumes que foram renegociados foram absurdos, foram volumes muito grandes. E, Roberto, olha, mais de 90% das renegociações feitas foram pagas à vista. foram pagas à vista. Então, foi vantajoso, né? Foi vantajoso para alguém, né? Então, os números realmente mostram algumas coisas muito interessantes. Fiz um levantamento aqui, nós estamos falando em um bilhão de reais. Os descontos aí de 496 milhões de reais. O que foi renegociado? ITCMD, que é imposto sobre morto, e o ICMS, que foi colocado à discussão para a sociedade. A justificativa, até é uma justificativa válida, a pandemia. Porque o assunto, o que estava prejudicando a sociedade até o momento, era a pandemia, né? Então, era a dificuldade que a pandemia colocou e que trouxe dificuldade para todo mundo, obviamente. Mas eu volto a insistir, o recurso, o imposto, ele foi coletado do consumidor. Ele só não foi repassado ao Estado de quem lhe é devido. E a questão é mais ampla dessa relação de consumidor, né? Porque o consumidor primário, que é o indivíduo que vende a matéria-prima para determinada pessoa trabalhar, ou vende a mercadoria que ela vai fazer chegar ao consumidor, que depois tem o secundário e o terciário. Quer dizer, até chegar a pessoa que vai fazer a última operação, várias relações, várias emissões de notas com a cobrança de imposto foram feitas. Sem dúvida alguma. E, Roberto, esse assunto também instiga a pensar sobre as desonerações fiscais que nós temos em todo o território catarinense, que em 2022 vai ser um volume bastante importante. Estamos falando da ordem de 14 bilhões de reais. Claro que não é o assunto em questão aqui, mas realmente é isso que eu penso, João Paulo, sobre a questão do Prefisque. Pois é. Deixa eu só contar uma historinha aqui. Teve um período desses em que, eu usando o microfone da rádio, eu fiz uma crítica ao Refis, dizendo, olha, porque isso é um desprestígio para quem paga em dia e não se privilegia a quem paga em dia. Mas, naquele mesmo período, eu tinha uma situação para resolver também daquelas empresas que você abre, fica um tempo aberto, depois você esquece. E eu fui ao secretário de fazenda do município, fui à secretaria da fazenda, para buscar isso. E eu tinha feito a crítica e o secretário me perguntou, disse, mas espera aí, quem está aqui é o profissional que está fazendo a crítica ou quem está pedindo esse Refis? Não, aqui é um outro cidadão, é uma outra circunstância. Jornalista. Está o CPF aqui. Então, jornalista tem essas circunstâncias. Uma coisa é aquilo que você percebe e a outra aquilo que você considera um raciocínio lógico, ideal, e é nesse sentido que eu entendo. Primeiro, que essa é uma gambiarra, mas ela está institucionalizada na nossa vida fiscal. Enquanto a gente não tiver um ambiente econômico que é mais favorável ao empreendedor, ao setor produtivo nacional, a gente vai continuar com essa necessidade de fazer esse tipo de remendo. Então, afinal de contas, essas dificuldades foram criadas com situações adversas em determinados momentos, e também porque as pessoas já sabem que vai ter um plano de refinanciamento. Então, muita gente aguarda isso. O que nós precisamos, na minha opinião, é que a gente tenha um sistema tributário mais simplificado, um sistema tributário, uma coisa um pouco mais racional, com uma carga menos elevada, um cenário um pouco diferente, porque, senão, nós vamos continuar com essa cultura sempre. E aí, nesse aspecto, eu tenho que dizer que é necessário, sim. Não deveria, porque é uma gambiarra. Nós temos que valorizar nessa questão do Prefis aqui, ou do Prefis, que como chamou o Ramo, que ela incluiu, dessa vez, até foi uma emenda do deputado Milton Obos, do PSD, ela incluiu as empresas que são ou aderiram ao Simples. Então, são aquelas pessoas que pagam aquele coquetel de impostos que não superam os 6%. É dizer, não existe a questão de lucro presumido. O indivíduo empacota todos os impostos municipais, estaduais e federais e paga uma alíquota de 6%. Isso aí salvou muitas empresas, inclusive. E, desta vez, elas também foram incluídas. Por isso, esse desconto de 90% do valor dos juros. Evidentemente, num país que tem a carga tributária que nós temos e esta profusão de impostos que vem de todas as áreas do setor público, da União, dos estados e municípios, você imaginar que você dá uma vantagem para quem realmente quer colocar a situação em dia, é algo positivo. Não há dúvida disso. Agora, o grande questionamento é exatamente quando nós teremos essa tal de reforma tributária, que é outra, né? Que está há 30 anos correndo no Congresso, mas deve estar correndo pelo lado de fora, porque quando chega lá dentro ninguém pega ela. Ô, Roberto, o professor, hoje desembargador, Diogo Nicolau Pitsica, a nosso convite, alguns anos atrás, enquanto o presidente da CAASC, veio a Pinhalzinho, na instituição que eu trabalho, falar sobre direito tributário e falar de reforma tributária. E naquela ocasião ele defendeu o seguinte, olha a frase do professor, hoje desembargador, que você reforma o que não existe porque o código tributário, a base do código tributário não é nem da Constituição de 88. Então, olha só da crítica que aí está feita. E, além disso, todas as reformas tributárias feitas ou remendos ao código tributário, vamos assim falar, nunca diminuíram a carga de impostos. sempre houve aumento dos impostos. Hoje, no entorno de PIB, dá em torno de 37% a 38%. O Brasil não é o país que mais paga imposto no mundo, como dizem alguns. Mas eu gostaria de discutir sobre como essa forma é distribuída. Eu até posso concordar numericamente, matematicamente, com essa declaração de você e sei que você estava fazendo a posição assertiva nesse sentido, mas não existe no mundo ninguém com a capacidade criativa para criar impostos como o Brasil. É uma louca. E sobreposição de impostos. Vou te dar um número. Sabe qual é o livro que entrou para o Guinness Book, Roberto, Messer, o pessoal que nos acompanha? O nome se chama Pátria Amada. O nome é muito sugestivo que, inclusive, um engenheiro aeronáutico teve que desenvolver a forma de virar as páginas. O que tem nesse livro? O código tributário de todos os 5.500 municípios e de todos os estados e da federação. Então, Roberto, tua fala está perfeita. Não, é uma criatividade gigantesca. Mas, voltando à nossa realidade, a gente sabe que a empresa que não paga imposto também é penalizada e perde, inclusive, o seu mestre, a capacidade de ir buscar na rede bancária ou linhas de crédito do governo federal e estadual para se recuperar. E esse é o grande mote do Prefis também. O que é uma das situações mais preocupantes em que a gente vive hoje em muitas empresas é que muitas vezes são feitos acordos, são feitos refinanciamentos comprometendo pagamentos regulares futuros como forma de sobrevivência de algumas empresas, justamente enquanto a gente conviver com essa necessidade de fazer desses remendões na nossa legislação. Então, faz o Refis, acaba comprometendo recursos que serviriam para pagar regularmente os tributos e acaba virando isso uma bola de neve. Esse é um problema que a gente... São testemunhos, são depoimentos que a gente acaba recebendo também muitas vezes de empresários. Uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês têm condições de hoje quantificar ou pelo menos dar uma ideia, já que não dá para quantificar porque já entraríamos na matemática, dar uma ideia de qual é o impacto disso, por exemplo, nas regiões de vocês, tanto o Oeste para o Extremo Oeste e em relação ao Extremo Sul de Santa Catarina? Não, não. Eu, sinceramente, não faço ideia do que... não tenho ideia do que significa isso em números, o impacto disso. O que eu posso dizer é que o refinanciamento da forma com que veio, ele ainda não veio contemplando aquilo que algumas empresas esperavam, mas claro que todo mundo saudou isso. Eu, esse número, eu não tenho. E tem por aqui, viu, Roberto? Porque a gente não tem, não teve acesso, ou pelo menos não foi buscar, porque eu tenho certeza absoluta que se a gente fosse lá na Secretaria de Estado da Fazenda, eles, na certa, talvez nos forneceriam um estudo sobre esse aspecto também, de quantas empresas devem ou de quem são ou aonde estão essas empresas, CNPJs, que fizeram esse tipo de renegociação. Mas não tenho dúvida alguma que são várias. Muitas. A minha pergunta, a minha pergunta, ela não deixa de ser uma pegadinha, tá? Porque o máximo que a Secretaria da Fazenda vai nos fornecer é o número de empresas e o volume de pagamento que foi feito. Porque existe uma coisa no Brasil chamado sigilo fiscal que impede você de fazer relação direta de quem é o beneficiário. Então, é outro anacronismo, porque você tem um número, mas não consegue fazer. Mas não foi com o intuito de pegá-los, fazer a pegadinha. Mas foi de demonstrar. Foi de demonstrar também essa peculiaridade do Brasil, porque você nunca fica sabendo quem deve, porque dizem que é a proteção da independência. Mas, eu penso o seguinte, discussão de reforma tributária, nós temos lá uma proposta emergente que está emergindo aí há uns 10 anos e não sai do papel, que é a do IVA, do Imposto de Valor Agregado. E também a outra que inclui o IVA, mas aí suprime o ISS, o ISQN em alguns municípios, o Imposto sobre Serviços ou Serviços de Qualquer Natureza, ou o ICMS, que é o Grande Imposto Estadual. Quer dizer, você vai criar uma estrutura nova, uma redistribuição de renda ou até mesmo uma captação de tributos, onde vai penalizar prefeituras e estados nas suas maiores fontes de arrecadação. E isso aqui é até importante para falar para o telespectador que no município a maior fonte de arrecadação não é o IPTU, é o ISS, porque ele é dinâmico e é cobrado o tempo inteiro. O IPTU tem prazo para ser cobrado e é feito uma vez por ano só. E tem uma finalidade muito específica, Roberto. É só para o perímetro urbano, por exemplo. Exato. E outra coisa, até porque existe o ITR, Imposto Territorial Rural. Então, você também tem que imaginar que alguns prefeitos fazem o seguinte, eles pegam o valor que eles arrecadam do IPTU, já que a gente está falando em imposto, e guardam para pagar folha de pagamento. Olha só. que loucura, né? Mas, enfim, e aí, o que vale mais? A gente tem uma reforma ou a gente tem uma penalização para prefeituras e estados com a perda do ISS e do ICMS, que diz que vai ser redevolvida em 20 anos? Esta eu não acredito. E vocês? Ah, está complicado, né? Está complicado, vida é a lei Candir. Ah, não, a lei Candir, a lei Candir, para quem não sabe, era uma lei que beneficiava estados exportadores e que o governo federal iria repor os valores depois de feita a transação da lei Candir. Isso aconteceu, gente, há quase duas décadas. Ninguém viu esse dinheiro até hoje. Só para Santa Catarina, o valor, a última vez que eu vi a estimativa, era 2020, o governo federal, a União, devia para Santa Catarina 180 milhões de reais, só de retorno da lei Candir. Então está respondida a nossa pergunta. É, outro dia eu li um artigo que falava justamente sobre essa questão da lei Candir, que foi a, pode ser chamada também de a arte da malandragem. É, tinha que ser a lei Calote, a lei do Calote. Essa é a lei do Calote. Essa é a lei do Calote. A lei Candir, muito bem lembrada pelo Rambro, é a lei do Calote. Mas voltando ao nosso assunto, o que faremos nós? IVA ou acabar com os impostos municipais e estaduais, transformar tudo num valor só? Eu não acredito nessa transformação. Eu não, eu não, eu não consigo enxergar isso no cenário hoje. Pode até ser mais eficiente, mas eu não consigo enxergar a possibilidade disso se tornar realidade com a reação que nós temos nos municípios. O amo. 5.570 municípios. E nós temos um outro aspecto. O sistema tributário brasileiro, ele foi baseado no sistema tributário alemão. E o que nós estamos tentando enxergar é o sistema tributário americano. Mas o jeito que o Estado americano funciona não é como o Brasil funciona. então nós temos que entender que não é pegar um modelo pronto como querem alguns ou olhando para aquele modelo e dizer não é assim que funciona e fazer um remendão. Então não é assim. É muito mais complexa na minha opinião essa questão da reforma tributária. Porque tudo bem que tem muito imposto ou tipos de imposto, taxas, contribuições, impostos, enfim, no fim das contas é uma sopa de letrinhas do caramba. Mas como é que isso vai mudar ou vai alterar positivamente as questões para o cidadão no intuito de que o que ele paga é retornado a ele. Essa que é a sacada. Existem pelo menos duas propostas de emenda à Constituição. Uma na Câmara, uma no Senado com essa proposta de reforma tributária. E as duas têm o mesmo objetivo, mas para chegar lá por caminhos muito distintos. Por isso que eu digo não acreditar que a gente chegue a um consenso. É uma dessas propostas que tem tantos penduricários e tantos interesses em todos os municípios brasileiros, situações tão diversas que não permite avançar. E eu acho que o Rampo falou muito bem essa questão de que nós temos um modelo, nós jogamos com uma regra, mas nós olhamos para outra e nós inspiramos noutra. Então, a gente vive com dois pés, um em cada canoa. A gente não tem um modelo próprio, bem definido no país. Eu confesso que não domino muito esse assunto, mas essa é a impressão que me fica. É, e eu fico preocupado com essa analogia que você fez, um pé em cada canoa, porque até onde eu sei as duas estão furadas. Então, alguma coisa não vai dar certo no final das contas. Fazendo até um acréscimo a boa informação que o Rampo deu, que a gente quer fazer uma remodelação e essa remodelação passa por um outro projeto que é o projeto fiscal e tributário norte-americano. Só que lá, minha gente, o rito é sumário. Não pagou, vai ferver. Vai para a cadeia. Não tem meio termo. E outra coisa, há um princípio muito lógico que também é seguido pela legislação em muitos países da Europa, que o capital que o indivíduo usa para pagar os tributos é o pessoal. O patrimônio dele, não da empresa. Porque o legislador lá vê que a empresa pode subsistir a partir de um erro cometido pelos seus proprietários ou sócios que comandam o empreendimento. Por isso que eles são tão caridosos, não é, Roberto? Por isso que os grandes empresários são tão caridosos. É verdade. Tem que ser, tem que compensar. Mas, enfim, a carga tributária deles também não é a nossa. Bom, esse assunto valeria aqui uns três ou quatro programas. mas vamos pensar que o Prefis aqui de Santa Catarina ele tem uma finalidade social também importante que é até em último caso de preservação de empregos. No próximo bloco aqui do Edição Extra nós vamos falar de pandemias e vamos falar dos números sobre o terceiro quadrimestre do ano passado no quesito gastos com dinheiro público. A gente já volta. Até já. Edição Extra aqui na TVA ou a TV Pública da Assembleia Legislativa que traz os assuntos que o Parlamento debate e que tem repercussão na sua vida. Comigo hoje João Paulo Messer lá do sul do Estado e ele Fabiano Rambo lá do oeste. Bom, o Pinhalzinho é quase extremo oeste não é o Rambo? Dá pra dizer. É a 60 quilômetros de São Miguel do Oeste pra dar uma noção assim pro pessoal. Então é uma coisa é uma grande região gosto muito me identifico muito com as duas regiões até porque morei em Criciúma e morei na metade do caminho em Lages. Então, mas sou decididamente o cara que conhece os 295 municípios de Santa Catarina. Conheço todos. É verdade. E alguns mais de uma vez. Alguns nem querem que eu volte lá pra falar o que eu falei lá, mas enfim. Vamos lá. Vamos falar agora de uma coisa que está relacionada à logística que está relacionada a transporte e quando a gente fala de transporte e logística a gente não está falando só de tráfego de veículos pesados, grandes, pequenos. Nós estamos falando também de transporte de riquezas. E nós temos uns 40 caveiras de burros enterradas aqui na via de contorno norte aqui em Florianópolis que era uma obra que tinha que estar pronta em 2012 porque a concessão de duplicação da BR-101 no trecho da Grande Florianópolis até o norte do estado previa a construção da via de contorno viário que é uma rodovia paralela à BR-101 vai entrar lá por dentro pelos municípios Iguaçu, etc. Palhoça já um ano depois da concessão ser dada e a concessão foi feita em 2011 então em 2012 essa obra e nós estamos 10 anos depois patinando e ela só vai ficar pronta deixa eu ver aqui eu tenho que ler porque é inacreditável aponta o fim da obra para dezembro de 2023 a gente sabe que tem 5 túneis sendo feitos na obra mas enfim é uma obra que desafoga sobre maneira principalmente quem passa por Florianópolis e não precisa na BR-101 enfrentar o trânsito que enfrenta hoje porque o tráfego pesado caminhões etc. vai ser feito pela via de contorno norte senhores será que vai baratear o custo do produto que vem do sul ou vem do oeste para os portos do litoral catarinense? Eu creio que sim nós hoje um dos grandes problemas aqui do sul do estado de Santa Catarina é essa questão da logística demora de alguma maneira impacta não o suficiente para causar um resultado tão extraordinário assim mas é um processo todo em que pequenos itens nessa cadeia nesse custo acaba impactando sim não é apenas a questão distância é o que tem de menos mas é principalmente a questão tempo nós já modificamos a nossa rotina a nossa programação de viagem quando precisamos ir para Florianópolis na hora que nós estamos a 180 km da capital aqui muito mais quando precisamos passar pela região da grande Florianópolis um contorno é indispensável hoje as cidades terem essa situação porque os congestionamentos estão cada vez cada vez maiores eu eu creio que inclusive impacta nessa questão custo também na planilha bom Roberto é um assunto que para nós aqui do oeste aparentemente não impacta muito o que tem a ver para o pinhalense para o chapecoense para o morador de São Miguel do oeste e um contorno viário lá em Florianópolis e tu sabes que quando nos foi provocada esta pauta eu parei para refletir um pouco sobre isso que o nosso colega mestre acabou de falar olha a situação que está o trânsito de Florianópolis não sei se continua mas até onde eu saiba é um dos piores do Brasil tem uma novidade tem uma novidade o ex-prefeito de Palhoça Camilo Martins hoje presidente estadual de um partido ele conseguiu na justiça a construção de uma terceira pista entre Palhoça ele era prefeito da cidade até o bairro de Serraria em São José e essa obra foi concluída quer dizer dá um alívio mas sempre no sentido sul-norte não no sentido norte-sul sempre no sentido sul-norte deu uma desafogada mas é aquela história nós estamos tratando aqui de um paliativo não é a solução do problema mas o grande problema que eu vejo hoje é que se a gente usar um pouquinho da matemática nós vamos encontrar 1. Porto de Ibituba no meio do caminho 2. Aeroporto Internacional Ercílio Luz o maior do estado 3. Portos de Navegantes e Itajaí no meio do caminho 4. Aeroporto de Navegantes Marcos Conda 5. Nós temos Itapuá e São Francisco do Sul os outros dois portos lá em cima 5 e 6 7. O aeroporto também de Joinville olha só a situação que a gente tem colocado se a gente está falando em transporte e logística de alguma maneira nós temos um grande problema que não é só percorrer a BR-101 até porque aqui a gente tem que pensar no binário 282-101 porque é uma grande rodovia que vai desembocar em outra grande rodovia e perspectiva de duplicação da 282 olha só se puxarmos aí alguma coisa metafísica porque da prática nada só a terceira pista que se fala aqui eu só quero lembrar que nós estamos falando de um caminho do Mercosul também nós estamos falando não apenas do sul de Santa Catarina mas falo do Rio Grande do Sul região serrana eu falo do extremo sul falo do Uruguai falo da Argentina falo do caminho do Mercosul eu sei que existem outras alternativas a 116 outras rodovias que atendem também esse esse transporte do Mercosul mas por aqui também tem um volume muito grande de passagem e que precisa buscar outras alternativas então não é apenas uma solução da região da Grande Florianópolis nós estamos falando de uma solução quase que sul continental aqui ali na BR-285 da Serra da Rocinha é isso? Serra da Rocinha exatamente nós temos a Serra da Rocinha que está ficando concluída agora mas nós temos também o próprio trajeto no Rio Grande do Sul o acesso ao extremo sul o porto de Rio Grande o Uruguai a Argentina quando estiver pronta a 285 para vocês terem uma ideia inclusive vai impactar na região oeste porque uma vez pronta a Serra da Rocinha os veículos argentinos por exemplo caminhões argentinos eles vão entrar em São Borja eles vão cruzar o meio do Rio Grande do Sul e vão passar aqui pela BR-101 para acessar São Paulo por exemplo alguns deles que buscam pelo meio do Rio Grande do Sul pelo meio de Santa Catarina estou falando do mapa eles vão fazer isso aqui pelo litoral não farão se tiver gargalos como esse que nós temos em Florianópolis e aí imagina é aumentar ainda o tráfego de veículos pesados sem o contorno viário da Grande Florianópolis e aí colocar que a 285 ou 285 como citou o Mestre na Serra da Rocinha ela é o nosso caminho que vai levar Santa Catarina aos portos no Pacífico ao Chile é isso? Valparaíso e outras Cossitas Más e essa discussão viu Roberto Mestre é um assunto que com frequência nós debatemos aqui no Oeste que é a questão do BIPAEM é a questão da articulação para criar esse corredor bioceânico então tem várias situações mas especificamente sobre essa obra aí na Grande Florianópolis o Mestre Roberto são 3.7 bilhões pelo que viu o orçado para ser elaborado tá? aparentemente parece bastante mas o orçamento passado para duplicar 282 era de 20 bilhões tá? e olha só vocês tem uma obra que começou em 2012 e vai terminar 10 e se tudo ocorrer bem né? não em 2012 até quero corrigir aqui porque eu falei que a licitação que a licitação aconteceu em 2018 e a empresa que venceu a licitação venceu em 2008 2008 desculpa 2008 é em 2011 ela já estava cobrando pedágio e um ano depois dessa cobrança ela tinha que colocar o anel de contorno viário ou a obra do contorno viário em funcionamento então nós estamos falando aí Roberto de 12 anos se tudo ocorrer bem 13 anos se tudo ocorrer bem é um descaso também com o contribuinte que paga o imposto porque ele paga o pedágio né? se for por quilômetro rodado se for em praça de pedágio pra nós pouco importa você tá pagando pra ter uma rodovia melhor mas realmente toda vez que se fala em logística e infraestrutura no Brasil ou a gente é motivo de piada ou a gente é a própria piada né? porque não se resolve nada mas essa situação toda a gente começa a compreender um pouco mais porque que a Assembleia entrou nesse assunto porque diante desse quadro e diante dessas obras que estão sendo realizadas há outras variáveis ou até mesmo outros entroncamentos de rodovias estaduais no meio do caminho que podem ser beneficiados e melhorarem bastante a logística esse é o grande desafio do governante em Santa Catarina a logística ou ramo? não tenha dúvida Roberto porque o que acontece Santa Catarina é um estado muito dinâmico e muito diversificado economicamente e o Brasil anda de caminhão ponto as riquezas do Brasil andam de caminhão e nós temos ainda uma região oeste de Santa Catarina que está começando a se desenvolver se nós pegarmos a história do desenvolvimento de Santa Catarina nós vamos ver que o oeste ele está começando agora a ter algumas situações de visão algumas questões de desenvolvimento então ou seja agora nós estamos nós aqui no oeste estamos precisando da infraestrutura do litoral porque até então o litoral entre aspas por si só ele conseguia se manter né mas agora é o o o estino que está indo levar riqueza e buscar riqueza aí nós temos um governante que precisa pensar de uma maneira muito ampla essa questão da logística e aí eu emendo a questão que por mais chato que pareça é a ferrovia né que é um assunto que pra nós aqui chega-se chato quando se fala em ferrovia aqui aqui na região o mestre e Roberto o o o o nosso ouvinte é que ele liga ele liga ele liga pra emissor ele manda whatsapp é porque ele não é porque ele não suporta mais o tema ferrovia pela quantidade de barulho que foi feito e que nada foi efetivamente acontecido mas é um assunto que o estado precisa também encampar logística é fundamental é fundamental e e creio que o desenvolvimento de santa catarina pode ficar comprometido e o do oeste eu tenho segurança total em falar sobre isso vai ficar comprometido se a logística não for adequada ela precisa ser adequada né e no litoral vocês também recebem toda a produção de santa catarina pela questão dos portos é a questão do 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 argentino que vai tirar férias que a parte boa também que a economia do litoral funciona em cima muito do turismo e graças a deus funciona muito bem então olha a importância da logística né o que leva uma pessoa a ir pra um lugar e não ir pra outro é a infraestrutura que você oferece por que que um porto é melhor que o outro por causa da infraestrutura por que que uma pessoa vai investir num lugar e não o outro pelas condições que aquele lugar oferece então é muito importante que a gente olhe o estado de uma maneira muito abrangente e a logística não tenho dúvida indiferente da forma que ela acontecer ela precisa ter um olhar com muito cuidado por parte dos governantes com projetos de estado e não de governo eu acho que o Fabiano foi muito feliz no resumo que faz há pouco acrescentar nisso as cidades todas precisam de anel de contorno viário é indispensável nós convivemos eu se nós estamos impressionados com a demora desse anel de contorno viário em Florianópolis imagine aqui em Criciúma que tem há mais de 40 anos se fala em anel de contorno viário e ele não termina ele é feito em pequenas etapas de 10 em 10 anos inaugura os 5 quilômetros é um vira uma piada hoje ele já já está já não tem mais condições de trafegabilidade naquela primeira parte que foi executada e não tem nem previsão de concluir de fechar o anel o contorno de Florianópolis e aí não o anel de contorno mas o contorno de Florianópolis nós estamos falando simplesmente estamos falando aliás não apenas da nossa capital não da região metropolitana da capital nós estamos falando de uma ligação de norte e sul é fato é fato 3,7 bilhões 3 bilhões e 700 milhões uma obra orçada num país que também tinha que se voltar para a questão da ferrovia repensar o modal de transporte de uma maneira toda e olha que Santa Catarina a gente ainda poderia pensar também no transporte por rios e aéreo o chamado fluvial e o aéreo é verdade com a topografia que a gente tem o aéreo seria interessante não aéreo e vou vou falar aqui talvez do meu mundinho o projeto de Pinhalzinha ter um aeroporto o projeto de Pinhalzinha ter um aeroporto e credenciado ter o aeródromo credenciado junto a NAC e olha só está acontecendo isso com a interferência privada é a iniciativa privada que está bancando esses primeiros projetos a prefeitura está apoiando aquela coisa toda e nós também o Mestre falou eu conheço um pouquinho da tua região aí Mestre Criciúma é uma cidade lindíssima desenvolvida mas você tem que passar pelo meio da cidade pelo menos onde eu fui um tempo lá eu consegui me perder em Criciúma há uns 5 anos atrás então olha a importância que nós estamos falando desse tema Florianópolis pela sua população mas em cada município tem a sua particularidade que precisa ser olhada com mais carinho até então nós pensávamos no desenvolvimento seguinte que a rodovia de preferência tinha que passar no meio da cidade para crescer só que isso é um baita problema hoje pelo menos aqui no Oeste tem isso a 282 foi uma briga danada na década de 70 bom gente esse é outro assunto daqueles que a gente poderia ficar aqui uma semana discutindo e ainda não sairíamos do ponto inicial porque depende de muito investimento acredito que Santa Catarina também deva evoluir para esse campo da privatização ou pelo menos concessão de rodovias se pensar em sistemas onde mais de uma rodovia possa gerar até infelizmente a cobrança de pedágio infelizmente que eu digo porque se resolver a qualidade da rodovia é uma história mas se só se cobrar o pedágio pelo pedágio é outro problema mas nós temos realmente um estado maravilhoso com uma topografia extremamente acidentada vamos pegar só a região do Messer você tem litoral você tem serra você tem cânion é uma festa uma festa geográfica não à toa que também a gente enfrenta por conta da localização do estado da topografia uma série de outros eventos rigorosos climáticos que ainda dificultam a nossa vida de vez em quando mas todo lugar desenvolvido no planeta enfrenta problemas climáticos de monta antes do aquecimento global mesmo mas vamos deixar esse assunto em aberto porque certamente vamos voltar a ele e no próximo segmento aqui do edição extra a gente vai falar de recursos e como foram usados na pandemia no combate à pandemia no ano de 2021 a gente já volta edição extra aqui na TVA ou a TV pública que mostra os trabalhos do parlamento catarinense e o que a Assembleia decide que modifica a sua vida quase sempre para melhor né pessoal quando o legislador trabalha para a sociedade a coisa funciona e nós vamos falar de um assunto que tem tomado o nosso tempo paciência e preocupação nos últimos dois anos que é a tal da pandemia a gente não pode esquecer que agora no dia 17 de março faz dois anos que foi começado aquele fechamento de comércio estabelecimentos etc que depois ficou conhecido como lockdown né a gente nem sabia mas Santa Catarina foi um dos estados pioneiros em fazer o tal do lockdown e eu me recordo muito bem que a grande preocupação é de onde é que a gente vai tirar dinheiro para atender uma situação de absoluta emergência diante de um quadro que a humanidade não via há mais de 100 anos desde a gripe espanhola e aí pergunto para vocês funcionou foi um relatório de ações do terceiro quadrimestre de 2021 que mostra que foi gasto muito dinheiro para combater a pandemia mas até se faz a autocrítica também que poderia ter sido melhor repassada é isso seu ramo olha Roberto vamos começar elogiando a assembleia legislativa pela ação foi muito interessante importante essa discussão porque no meu modesto entender essa é a função do parlamentar é acompanhar é fiscalizar é criar leis que beneficiem a comunidade é ouvir as pessoas e foi o que aconteceu achei muito válida desta audiência pública que foi aqui trazida a sociedade através da assembleia vou começar com um dado interessante que me chamou bastante atenção que foi quanto Santa Catarina investiu em saúde no último ano constitucionalmente são 12% o estado há muito tempo antes da pandemia não chegava aos 12% de investimento de saúde este ano de 2021 ficou em 13,7% com o constitucional de 12% então portanto temos um volume de recursos maior o fundo estadual de saúde ficou com 4 bilhões 193 milhões o total de recursos somando todos aqueles disponibilizados à saúde catarinense ficou em 4,2 bilhões de reais um volume interessante de recursos dotados para esta finalidade 70% desses recursos são daquilo que se chama da fonte 100 do SUS do Sistema Único de Saúde que diga essa passagem nunca se não explicar que a fonte 100 ela é na realidade uma soma de todos os valores que entram no caixa do governo perfeito para as pessoas entenderem o que é essa fonte 100 perfeito e olha só essa fonte 100 se você pegar o quanto ela pagou quanto ela pagou são 436 milhões de reais no ano passado é o relatório que a gente teve acesso e aqui um elogio a assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa que competentemente sempre nos atende com uma velocidade e com atenção pelo menos de minha parte eu tenho elogios a fazer a equipe aí mas olha só desses recursos Roberto me chamou a atenção desta tabela de recursos vamos pegar essa sobra aí da fonte 100 as emendas impositivas que segundo o relatório que nos foi pago 100% delas foram efetivamente chegou na sua destinação final mas o pago das emendas parlamentares chegou a 93 milhões de reais emendas impositivas dos parlamentares de Santa Catarina por outro lado também apresentou um dado que a sociedade precisa ainda discutir que é a questão da judicialização da saúde que é um tema muito sensível e que neste momento de pandemia acelerou alguns processos de cirurgias eletivas ou seja pessoas que queriam fazer cirurgia eletiva foram para a justiça e conseguiram e aí entra nessa conta toda que pagou 321 milhões de reais segundo esse relatório através do programa de gestão do SUS outro caso que me chamou a atenção e aí é um ponto de atenção foi destinado 40 mil reais para capacitação de servidores do SUS e efetivamente foi empenhado 18 mil e oitocentos reais olha só nós estamos falando do estado inteiro 40 mil reais empenhado 18 mil e efetivamente pago 1.321 reais é um dado que me chamou muita atenção sobre esse aspecto negativamente vou chamar a atenção para uma outra situação que é a questão que é a questão do investimento em ampliação de unidades de saúde próprias lembrando que eu estou falando de recursos daquilo que o Roberto já explicou que é a tal da fonte 100 do sistema de gestão SUS olha só nós teríamos nós tínhamos empenhado pelo menos 4 4 milhões e efetivamente foi pago 1 então olha a importância dessa 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 reunião dessa vão chamar de prestação de contas aos deputados porque se não há esse tipo de ação esses dados daqui a pouco eles ficam guardados e a sociedade não fica sabendo e revelando alguns gargalos que é as cirurgias eletivas os repasses aos hospitais inclusive o pessoal da FEOSC esteve representado lá na reunião no encontro a necessidade é a importância mas ficou muito evidente na minha interpretação o que as cirurgias eletivas por conta da pandemia foram muito prejudicadas isso forçou a judicialização de saúde apesar de que nós temos que reconhecer que esse volume de recursos de judicialização diminuiu ao longo do tempo e aqui parabéns o sistema CISREG funciona porque o CISREG também teve um impacto positivo nessa redução mas ainda assim são 321 milhões de reais que foram apresentados através dessa audiência na Assembleia Legislativa e nós temos que levar em consideração para afindar e passar para o mestre que tenho certeza que ele tem uma opinião muito contributiva a tudo isso é que na questão das eletivas ainda não há pelo menos a informação que tem de fonte muito segura é que não há contratos assinados para cirurgias eletivas então você não tem contrato assinado e aí aquele cidadão que está no aguardo para uma cirurgia daqui a pouco muito simples por parte do Estado fica esperando aí o que acontece as associações e municípios através dos seus consórcios em termos de paz e saúde que muitas vezes são criticados ficam com a responsabilidade de fazer ou o prefeito ou a prefeitura vai lá paga do bolso dela e faz as cirurgias eletivas então esse é um pouco do cenário que eu entendi a partir das discussões que a Assembleia trouxe em termos de pandemia tivemos mais recursos tivemos avanços mas ainda nós temos alguns pontos de atenção que precisam ter uma ação direta do Estado e que eu creio que em 2022 o Estado possa dar essa atenção como é bom Fabiano eu inclusive não tenho os números aqui nem me atreveria a ficar nesses números mas você faz aí um balanço apresenta números isso ilustra bem o que a gente está discutindo e até para o nosso telespectador entender os volumes que foram movimentados nesse período então eu vou fazer a minha participação aqui minha opinião um pouco mais de forma um pouco mais genérica um pouco mais distante nesse cenário todo e chegar ou acentuar aqui o primeiro ponto a tua primeira fala que é a atuação daquela comissão daquela estrutura que a Assembleia Legislativa criou logo no início isso já foi pauta inclusive essa comissão já foi pauta inclusive de debate aqui em outros programas em outras ocasiões foi o que eu recolho de mais importante que é o papel da fiscalização da distribuição dos recursos e o acompanhamento desses recursos porque nós entramos em um período de pandemia e vamos lembrar que inclusive o governo federal falou muito isso que encheu as prefeituras de dinheiro nós estávamos em final de mandato alguns prefeitos não eram candidatos à reeleição receberam dinheiro naquele momento havia muita dúvida sobre aplicação desse dinheiro como construção ou não de hospital de campanha estado vai direto para os municípios como disse não me atenham aqui os números mas Criciúma fez uma devolução para tomar por exemplo fez uma grande devolução de dinheiro porque não conseguiu fazer a aplicação e sabe o que restou nesse período da pandemia? Um hospital Criciúma passa a ter um novo hospital a partir dessa pandemia e mesmo assim devolveu dinheiro então nós tivemos um montante de recursos envolvidos nessa discussão toda tão grande que a gente não consegue nem dimensionar nesse momento acho que o governo federal logo repassou esse dinheiro esses volumes são extremamente altos não dá para a gente dizer aqui que tinha que ter um plano de contingência pronto preparado para esse período de pandemia ele foi sendo adequado com o passar do tempo mas aí ressalta-se a importância do processo de fiscalização da distribuição desses recursos então assim como Criciúma como restou eu sei que outros municípios em Bituba estão falando aqui no sul fica com leitos de UTI para serem utilizados a partir deste momento em função é um legado que fica da pandemia com a necessidade da distribuição desse dinheiro então nós tivemos vários aspectos positivos nesse sentido e eu queria ressaltar isso aqui mas Fabiano muito muito completo o teu raciocínio o teu desenho aí a tua apresentação quase que com uma planilha quase deu para visualizar aqui essa questão desses números a partir do que foi apresentado na Assembleia acho que é um resumo muito bacana Roberto eu emendaria a tua fala viu Mestre contribuindo contigo que é exatamente o que eu penso a questão de saúde tem a importância do recurso mas a gestão é o primordial e é que é isso que sempre tem as falhas porque quem precisa do serviço vai reclamar certamente pela falta de atendimento e quando a gente está falando de cirurgias eletivas só para pinçar um fato dentro do contexto é aquela pessoa que de repente é até uma cirurgia que vai lhe dar qualidade de vida embora não seja emergencial para lhe dar qualidade de vida cataratas Roberto exatamente quer dizer interfere na vida das pessoas e às vezes quanto mais cedo se faz o procedimento cirúrgico mais cedo a pessoa recupera essa possibilidade de melhorar a sua condição de locomoção até a situação de trabalho convívio com a família etc e tal mas o que me chama muita atenção e eu acho que o Ramo tocou agora no tema correto que é a gestão o SUS mostrou para todos nós que ele tem uma importância muito maior na sociedade brasileira do que tentavam colocar como um fator desqualificatório o SUS realmente é um patrimônio dos brasileiros visto que nós temos um sistema de saúde que não tem igual no mundo grandes países que tem sistema de atendimento emergencial básico tão bom quanto o nosso não tem a profundidade de atendimento que o SUS mostrou aqui no Brasil é realmente a concretização de que nós precisamos investir cada vez mais nesse sistema único de saúde que é público saudoso para o doutor Gilson de Carvalho que creio que vocês tiveram a oportunidade em algum momento também entrevistado enquanto em vida ele que é uma das pessoas que foi muito importante na criação do SUS lá na década de 90 ele já falava isso ele quase que enxergava o que nós estamos vivendo hoje claro que a época ninguém botou muita fé nisso porque o antigo e NAMPS todo mundo os mais antigos vão lembrar como é que era não vão lembrar porque não tem saudades não vão lembrar porque não tem saudades não tem saudades eu tenho a trauma é era o que tinha olha a evolução e aí o que aconteceu ao longo do tempo ele se consolidou se criou uma política uma política nacional de saúde que foi fortalecida de certa forma muitas vezes criticada mas em um momento que o sistema é chamado como foi agora ele funcionou ele funcionou se a gente pegar os números de atendimentos do Covid-19 que Santa Catarina findou lamentavelmente no ano passado com mais de 20 mil mortes e com 1.2 milhões de casos se nós pegais quantos desses casos foram atendidos pela rede pública de saúde quantos dos hospitais públicos de saúde ou parceiros do sistema público de saúde fizeram esses atendimentos então acho não o SUS é uma vitória dos brasileiros ele precisa sim ser fortalecido e não denegrido tem pessoas que são muito entusiastas do SUS obviamente o cidadão ainda tem críticas porque ele chega no hospital ele não sabe o que é o protocolo de Manchester e ele não sabe interpretar aquelas cores lá que muitos hospitais utilizam e aí às vezes você não vai ter o atendimento como você gostaria ou na hora principalmente que você gostaria mas eu ousaria dizer que em Santa Catarina o sistema público de saúde ele é muito eficiente e aí vem a questão da gestão recurso tem agora você não pode desperdiçar esse recurso você não pode jogar ele fora você tem que comprar bem ou comprar no bom sentido de ver quem te fornece esse serviço com a melhor qualidade possível dentro daquilo que o Estado se propõe a fazer e nós temos que fazer opções em economia não existe almoço de graça é o sistema único de saúde e você você tocou numa questão bem interessante que é esse protocolo de Manchester mas existe uma coisa que chama que a gente que é a dor que cada um sente e a dor é subjetiva nós temos uma política de auto de auto análise de auto medicação de auto exame e quando nós chegamos para buscar atendimento em qualquer situação nós consideramos a nossa situação a dor maior a situação mais crítica e eu estou dizendo isso aqui para para ilustrar um contexto maior dessa questão da saúde quem não teve problema de covid considera absolutamente desnecessário na análise do cidadão desnecessário o investimento do covid quem tem uma quem está numa lista de espera é para fazer a cirurgia é o seu maior problema e pergunta por que nós não temos a mesma força tarefa e nós falamos no início do programa aqui sobre refis por vezes nós temos um refis que são aqueles mutirões lembra na saúde nós temos um verdadeiro refis também nesse contexto de saúde então é muito difícil fazer a gestão disso apesar de termos um sistema praticamente perfeito na teoria perfeito é que o sistema único de saúde sua aplicação é bastante difícil não entender não conhecer não admitir e não respeitar o protocolo de Manchester citado aí pelo Fabiano é uma das situações que a cultura brasileira torna mais difícil toda e qualquer circunstância e aí entra o papel do legislador entra o papel da fiscalização entra o papel da moderação João Paulo Messer Fabiano Rambo Fabiano Lazzarotto Rambo muito obrigado pela presença de vocês é sempre um prazer tê-los aqui abrilhantam trazem informação e ainda dividem com o nosso telespectador com o nosso internauta muito obrigado pela participação de vocês os vejo em breve em um novo edição extra e para você que nos assistiu até agora muito obrigado também discutimos hoje temas importantes para a sociedade catarinense mas esse é o objetivo do edição extra aqui na TVA um grande abraço e até a próxima edição Música 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 Legenda Adriana Zanotto